Quem já me ouviu cantar por aí, com certeza já me ouviu cantar Julinho Marassi Gutenberg e essa canção maravilhosa chamada Aos Meus Heróis. Quando eu canto essa canção eu digo o seguinte, essa letra vale a pena. Faz muito tempo que eu não escrevo nada, acho que foi porque a TV ficou ligada. Me esqueci que devo achar uma saída e usar palavras pra mudar a sua vida. Quero fazer uma canção mais delicada, sem criticar, sem agredir, sem dar pancada. Mas não consigo concordar com esse sistema e quero abrir sua cabeça pro meu tema. E se eu quiser falar com Gil sobre o Flamengo, o que será que o nosso Chico tá escrevendo? Aquelas rosas já não falam de cartola, e do Cazuza te pegando na escola. Tô com saudade de Jobim com seu piano, o Fábio Júnior com seus vinte e poucos anos. Se o Renato teve o seu tempo perdido, o Rei Roberto outra vez o mais querido. A agonia do Osvaldo Montenegro, ao ver que a porta já não tem mais nem segredo. Ter tido a sorte de escutar Itaiguara, em Madalena de Baliz, beleza rara. Ver a morena, tropicana do Alceu, Marissa Monte, me dizendo beija eu. O Zé Rodrigues em sua casa no campo, levou Geraldo pra cantar um dia branco. No chão de Gigi, Zé Ramalha eu escrevi, eu vi Lurubens, Jorte, Maíra e Itali. Pedir ao pé do novo sol de primavera, ver o toquinho retocando a aquarela. Ouvir o Milton lá no clube da esquina, cantando ao lado da rainha, Elisa e Regina. Quero sem lenço e documento o Caicano, e o Dijavan mostrando a cor do oceano. Vou caminhando e cantando com o Vandré, e a outra vida com o Zaguinha, o que é? Atenção, 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 atenção DJ, faça a sua parte. Não copie os outros, seja mais smart. Na rádio ou na pista, mude a sequência, mexa com as pessoas e com a consciência. Se você não toca, letra inteligente, fica dominada, limitadamente. Faça refletir, DJ não se esqueça, mexe com o pozão, mas também a cabeça. A cabeça, a cabeça, a cabeça. Cabeça DJ, a cabeça. Nossos heróis. Obrigado. Obrigado, irmão. Sou. Obrigado a Deus pela inspiração dessa música. A gente não faz nada sozinho. Valeu. Obrigado. Obrigado.